Nosso vídeo de hoje é para falar desse estádio de futebol que pertence ao atual campeão brasileiro, da Série B. Também vou falar da duplicação de uma via que facilitará o acesso de motorista durante os jogos aqui no Barradão. Ainda não foi concluída a construção do hospital veterinário, mas já tem cliente à espera de atendimento. Vou falar da via regional, um local de trânsito firme e muito comércio. Tem também a construção dessa imensa área de estacionamento, vou falar desse centro de distribuição de lixo coletado em nossa cidade. Eite, aqui tem coisa para a gente mostrar e falar nesse vídeo. Já peço muita atenção para não pular o vídeo nem mudar de canal, que documentação completa com belas imagens, riquezas de detalhes, só tem aqui na comunidade VDS. É nesse canal que eu documento as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos anos. E também falo de cultura e tradição dessa terra linda que eu habito. Por isso, recomendo certificar se vorme seja faz parte da comunidade e também o sininho está operando em alta. A hashtag é Rumo a 100k. Me ajude a chegar na marca dos 100 mil inscritos. Faça esse agrado para esse humilde fotógrafo. Mas vamos cuidar da nossa documentação e o nosso processo de fato começa na via regional. Essa é a importante via de trânsito e também de comércio. Que sai da região de São Marco e segue até encontrar a avenida 29 de março. Por aqui se vende de tudo, mas o que se destaca são serviços para automóveis. Veja essa loja cheia de roda de carro espalhado por toda a parede. Se é para chamar a atenção, o serviço deu certo. E aqui tem de tudo mesmo. De conserto de televisão a farmácia. Poço de combustível, supermercado e um rebanho de coisa que tem por aqui. Deixa mostrado o alto através das imagens do cavalo do cão para vocês terem uma ideia dessa região. E fique frio que ainda vou passar pelo estádio Manoel Barradas. Vou falar da duplicação da rua Artêmio Carvalho Valente. E também ver como estão as obras do hospital veterinário. Segure a mão aí sem pular o vídeo. Que agora eu vou falar de um centro de distribuição de resíduos sólidos. Deixa eu falar direito. Aqui é a central que distribui o lixo coletado nas ruas da capital baiana. Funciona assim. Após o lixo ser coletado pelos caminhões compactadores. É transferido para essa central. Onde o material é compactado e transferido para carretas. Daqui é transportado para o aterro metropolitano. Que fica na região próxima a Simões Filho. Já os caminhões compactadores retornam imediatamente para a coleta nas ruas sem precisar deslocar para o aterro. Essa central entrou em operação em 2001. Tem capacidade para comportar diariamente 3 mil toneladas de material. É coisa que passa por aqui. Mas fica o meu desabafo. Todo esse material que transita por aqui. Nada é feito a separação para reciclagem. Chegou aqui é lixo e vai para o aterro sanitário e pronto. E não se fala mais nisso. Mas vamos dar seguimento a nossa peleja. E agora vou falar das obras de duplicação da rua Artêmio Cavalho Valente. Essa obra que deve facilitar o acesso ao estádio Barradão. Principalmente nos dias de jogo do rubro nego baiano. E todos nós sabemos que é gente que vem para essas bandas quando tem jogo do Vitória. Na intervenção são mais 1 quilômetro e 200 metros de via duplicadas. Em um trecho entre a avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, a Via Barradão até a Praça Júlio Rego. Localizado no acesso ao estádio Manuel Barradas. Para a obra o investimento é de 11 milhões 820 mil reais e uns farelinhos. São recursos do estado e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé, é quem vai tomar conta do projeto. Na placa diz que a obra é para ser concluída em julho de 2024. Estou de olho nesse prazo! Também nesse projeto, onde serão duas faixas por sentido, canteiro central, iluminação, drenagem, sinalização, paisagismo e urbanização. Fica aí meu primeiro registro desse projeto, que com certeza deve melhorar o fluxo de veículos na região. Com garantia de melhor acessibilidade aos moradores do bairro de Canabrava, Trouboji, Pau da Lima e também os torcedores desse grande time. Lembrando que a avenida Mário Sérgio de Pontes Paiva, mais conhecida como Via Barradão, foi construída em 2018 pelo governo baiano. Agora vamos ver essa obra, onde será mais uma área de estacionamento do Barradão. As máquinas estão apanhando quente no serviço. E com esse tempo de chuva, a tarefa fica complicada, viu? Mas é uma área gigante mesmo. É meio mundo de vagas para carro estacionar. Só lembrando que esse terreno onde está sendo feita essa terra-plenagem, era onde ficava o aterro sanitário de Canabrava. Era aqui que se enterrava o lixo coletado em Salvador. Em 2001, o local foi desativado. Agora está passando por essa transformação para virar esse imenso estacionamento. E ainda temos a obra do Hospital Veterinário, o estádio Manoel Barradas, para mostrar nesse vídeo. Nem pense em mudar de canal. Falando em canal, se certifique se você já é inscrito no VDS. Me ajude na meta dos 100 mil inscritos. Deixa aproveitar para botar mais uma enquete do VDS. Quero saber qual time de futebol que você torce. Deixa nos comentários. É lógico que além de responder a enquete, você vai deixar o seu comentário a respeito dos temas abordados nesse vídeo ou qualquer outro assunto que deseja abordar. Tenho todo o prazer do mundo de saber o que você pensa. Todos os comentários são lidos e respondidos. Mas chega de conversa mole e vamos cuidar da nossa documentação. E agora vamos ao Santuário do Esporte Clube Vitória. Trata-se do estádio Manoel Barradas, que todos o chamam como Barradão. Vou deixar na descrição desse vídeo uma excelente reportagem do Correio, escrita pela minha colega jornalista Clarissa Pacheco. No texto, Clarissa fala da importância do Esporte Clube Vitória para essa região. É inegável que o rubro negro transformou e continua transformando o bairro de Canabrava. Um lugar onde por muito tempo era um lixão a céu aberto. É esse aí o estádio que todos os torcedores do Leão conhecem. O estádio Barradão foi implantado em um terreno doado pelo então prefeito de Salvador, Cléristo Andrade, e foi inaugurado em 1986. Mas também contou com o apoio financeiro do Governo do Estado, na gestão de João Duval Carmeiro. João Duval era sogro de Manoel Barrada, ex-presidente do clube e conselheiro. Aqui também funcionou no centro de treinamento do time principal e também dos atletas da categoria de base. Tem vários campos com gramado verdinho, também tem esse campo com grama sintética. Tá aí essa beleza que é o Santuário do Vitória. Você sabe que meu coração é tricolor, mas tenho total admiração e respeito pelo Leão da Barra. Ainda mais agora que o time está com a estrela de campeão brasileiro e com o passaporte carimbado para a Série A no Brasileirão de 2024. Parabéns pela conquista e pelo acesso. Já o meu Bahia passou, foi sufoco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ai, Maria, mas este é a Bahia ré que me deixa aflito, viu? Mas esse cavalo do cão, mesmo com o tempo nublado, consegue fazer essas imagens lindas. Ai, Maria, pense numa imagem bonita. E é um bicho dócil de pilotar, viu? E já que estamos nessa região, deixa eu dar uma passadinha na construção do Hospital Veterinário de Salvador. A obra está sendo tocada pela Superintendência Municipal de Sustentabilidade e Resiliência da Prefeitura da capital baiana. No projeto, o montante empregado é de 6 milhões, 526 mil e mais um tantinho. Dinheiro do próprio caixa do município. O prazo para a construção era para janeiro de 2023. Ou seja, quase um ano de atraso. Assim não tem como não dar uma carimbada. Receba pela caixa dos peitos. No próximo mês, vou trazer o bolo de adversário. E olha que já tem paciente à espera de atendimento. Deixa eu dar uma circulada para vocês terem uma ideia de como está a obra. Aqui também tem essa área de lazer construída pela Prefeitura. Tem campo de futebol, pista de atletismo, quadra coberta e um pequeno teatro de arena. E com isso conclua mais essa documentação nessa região que continua passando por profundas transformações. E tem muito a ver com a desativação do aterro sanitário de Cana Brava. E o Esporte Clube Vitória ajudou muito nesse processo de mudança para melhor. Falamos da estação de transferência de resíduo. Que na minha leiga opinião poderia, além de transferir o lixo, deveria separar o material para reciclagem antes de jogar no aterro. E a via regional. Uma via de ligação importante para os bairros de São Marcos, Pau da Lima e São Rafael. E eu fico aqui na espera do vosso like, caso de fato tenha gostado dessa documentação. Se puder deixar aquela caixinha de Natal. Isso aí vai ajudar nos deslocamentos para os próximos vídeos. Deixa registrar também que meu nome é Joa Souza. Sou um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo fotografias e vídeos. Sempre disponibilizo as minhas imagens à venda através de agências de estoques. E também costumo contar histórias através das imagens que eu faço. Mas o tempo está fechado com esse rebanho de nuvem de chuva. Acho melhor voltar ao Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. Por isso eu vou cair fora daqui. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS ainda. Veja esse vídeo falando das revitalizações da Orla Atlântica de Salvador. E também veja uma atualização das obras do Tramo 3, da Nova Rodoviária e das vias de acesso. E também veja uma atualização das obras do Tramo 3, da Nova Rodoviária e 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 da Nova Rodoviária.